Voltei pra rever a velha morada E os arvorentos que o velho plantou Ficou a vertente das águas do amor Que a mãe natureza ali preservou E uma capelinha e a imagem da santa Que a nona paz ali colocou E um pé de plátano com a sombra amiga Que muitas pessoas ali sombriou E muitos casais que hoje são felizes O seu grande amor por ali começou Ficaram as marcas da nossa família Que por muitos anos ali conviveu Alguns já morreram e outros mudaram E a velha raça desapareceu Ficou muito triste aquela morada O meu coração ali se comoveu Saber que é meu berço, é meu torrão nativo Que o Nino Pasa por ali nasceu E muitos amigos do tempo da infância Não foram embora ali permaneceu Na minha chegada cantei para eles E a velha amizade ninguém esqueceu Ainda estes dias me bateu saudades Botei novamente na velha morada E os passarinhos cantaram pra mim Numa tarde linda bem ensolarada Fiquei recordando e me vi no passado No lombo de um potro a galope na estrada Parecia ouvir os carros de voes Fazendo eco naquelas quebradas Senti uma dor invadir o meu peito Quando recordei de uma namorada Que apesar do tempo estar tão distante Mas dentro de mim a história está guardada Que Nino Pasa saudades da infância